Morre o cantor sertanejo, Juliano César, em últimas imagens do cantor fazendo o show ao vivo. Ele ainda tenta se segurar ainda no ovelicário. Olha as imagens aí, chocantes. Na hora que ele passa mal, olha aí, ele passou de mal já, ele caiu no chão. O assistente de palco ocorre para socorrê-lo, mas era tarde demais. Juliano César acaba de falecer no palco com um ataque fulminante do... Ouça a voz dele. Cantor Juliano César faz um show, passa mal e morre de infarto fulminante do coração. Veja as últimas imagens do cantor. Juliano César. Morre aos 59 anos quando fazia show. A coisa que ele mais gostava de fazer na vida era fazer show e animar os fãs. Deixam a herança milionária para os familiares. Imagens. Veja o momento que ele cai no chão. E o povo corre. Olha, olha. Ele passa mal, olha. Vai se segurando, olha. Olha que caiu. Aí é o momento que ele vai a óbito. O assistente de palco ocorre para socorrê-lo, mas já é tarde demais. Ele acaba de falecer. Juliano César. O cantor sertanejo, de 59 anos, morre de infarto fulminante do coração quando fazia show. Veja as últimas imagens do cantor sertanejo fazendo show para milhares de pessoas. As últimas imagens do cantor Julio César caiu no calco na hora que estava fazendo show. As últimas imagens dele. Olha, olha. Imagem chocante, olha. Cantor Juliano César tem um ataque fulminante do coração e morre no palco quando fazia show. Veja as imagens chocantes. Os amigos. Cantor Juliano César fazia show quando, de repente, teve um infarto fulminante do coração. Veja as imagens. Olha. Cantor mineiro Juliano César teve um ataque fulminante do coração e morreu na hora que estava fazendo show, pessoal. Veja as imagens chocantes do cantor sertanejo Juliano César.